Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje tenho a presença e luz da minha gravidinha, da minha irmã, mas antes de tudo vai deixar muito like, se você ainda não for inscrito no canal já se inscreve, ativa o sininho de notificação de você ficar por dentro de todos os vídeos e não perder nenhum vídeo. Me segue lá no meu Instagram, que é arroba 21, Thaís de Souza, é seu? E o meu é arroba tamirisantana16. E é isso, gente, eu anotei duas perguntinhas aqui, ó, que eu pedi lá no Instagram, tá, pra vocês. A minha filha tá bem aqui atrás, ela quer fazer parte do vídeo, ela quer aparecer, mas a primeira pergunta é, eu nunca fui expulsa da sala de aula. Nossa, eu já, muitas vezes, e você? Eu já, toda vez. Toda vez. Eu dava ataque de riso porque você não gostava e mandava, eu não sei. Toda vez, toda vez. O próximo, eu nunca desmaiei na rua. Eu não. Eu sempre. Conta o histórico. Toda vez. A mais recente foi esses tempos, esses tempos agora, né, que eu fui numa loja no centro de Suzano. Eu andando de boa na loja, rindo, vendo os presentes pra comprar, comecei a passar mal, fui na frente da loja pra tomar um ar, acabei tomando, foi um tomo. Que eu caí, desmaiei, as mulheres me ajudando, passando o álcool na mão, no pé, torci meu pé, enfaixei o pé, olha, só pela misericórdia. Nossa, Jesus. Mas direto da dessa. Meu Deus. A próxima, eu nunca fiquei presa no elevador. Eu não gosto mais do elevador. É, eu também não gosto de subir. Um rolo de escada que fala? Um loja de escada? Um quê? Um rolo de escada. É o andares de escada. Ah, tá bom, vai. Eu prefiro subir muito de escada do que o elevador. Eu também. Eu também. Ainda mais se fossem aquelas pegadinhas que você... Meu, morra ali. Morra ali. Eu nunca fui pega na hora H. Eu já. Eu já. Você nunca? Não. Como que foi? Como que foi? Como que foi essa pessoa? Tipo assim, nossa, que vergonha. Não, é muito, dá muita vergonha, porque, né, é conhecido. Já fui pega por conhecido e por desconhecido. Então, assim, é muito vergonhoso. Situação, meu Deus. Dá muita vergonha, mas, né, acontece. Acontece, acontece. Próxima pergunta. Eu nunca fugir de casa. Eu já. É, nunca. Porque eu sempre fui medrosa. Mas Deus me livre pra ficar passando fome por aí. Teve uma vez que eu morava com a minha mãe. Eu, minha mãe, minha irmã e minha sobrinha. Sem certeza, minha irmã ou a outra. E aí, minha sobrinha enfiou a colher dentro da maionese. E aí, eu fiquei com nojo, porque eu sou muito nojenta pra comer essas coisas assim. Aí, eu fiquei com nojo. Aí, minha mãe falou assim, se tá incomodada, quem comprou foi eu. Alguma coisa assim. Aí, eu falei, é? Então, tá bom. Eu esperei aí trabalhar. Deixei minha sobrinha na creche e fugi pra casa do meu marido. Que hoje é meu marido, mas era meu namorado. Fugi pra casa dele, minha filha. Foi o maior B.O. Nossa, aí ela discutiu comigo, discutiu com ele. Nossa, chamou as irmãs pra orar lá em casa. Meu Deus, tem. Hashtag revoltada, né? Hashtag revoltada. Ela fugiu, sim. Não, não... Como é que fala? Não... Nunca faz. É, nunca fazem isso, né? Porque... Nunca façam, né? É, nunca fazem, façam. Nunca façam isso, porque, ó, gente, depois as consequências vêm. Ah, sempre vem. É. A próxima pergunta. Eu nunca arrumei briga. Eu já, e você? Assim, arrumar briga não, mas entrar na briga pra defender uma mocinha que fica brigando no meio da rua já. Gente, parece que foi uma coisa. Deixa eu ver. Eu acho que a outra pergunta... Não. Essa é a pergunta mesmo. É... Eu fui brigar uma vez na escola e minha mãe nem sabia que eu ia brigar. Ela falou, tá aí? Você não vai brigar não, do nada. Eu tava indo pra escola, você não vai brigar não, né? Cheguei lá na escola e falei pra minha irmã, pra ela. Segura na bolsa. Falei, segura na minha bolsa. Aí, beleza. A gente tava aí. Não é que conta com que foi a briga. É porque é melhor ela contar, né? Não, na verdade, foi assim. Ela falou assim, tem uma menina na escola que tá me irritando, ela falou que vai me pegar não sei o quê. Eu vou lá brigar com ela. Aquela modelada, né? Gente, peraí. E eu sempre fui muito de brigar. Sempre. Eu sou a briguenta. Toda vida. Até com o menino, com qualquer pessoa. Aí, eu sempre fui bem calminha, bem de boa. Não gosto de briga. Vamos fazer amizade. Tá tudo certo. Aí, ela foi pra escola e eu falei assim, eu vou atrás, né? Com qualquer coisa. A irmã do meio já defende, né? A marcagona. Aí, a gente foi. Ela já subiu em direção à menina. Só que a menina tava com mais duas amigas. E minha irmã tava sozinha. Minha irmã já começou a discutir com ela, pegar no brinco de argola da menina. Eu entortei, né? O brinco entortei. O brinco da menina começou. Só que daí, a menina começou a pedir pras amigas dela entrar. Aí, a irmã, que é boazinha, que é de boa, já subia a ladeira. Joguei a bolsa dela. Tudo no chão, no meio da rua. Já subia a ladeira. Se for entrar, também vai entrar. A minha irmã dela, parece que se eu apanhar aqui, apanha mais duas. Aí, as meninas já não quis entrar mais, porque eu estudava à noite, né? Eu estudava à tarde. Tinha um certo peso, né? Mas daí, só sei que chegou o pai da menina, né? Não, foi um cara do nada. Chegou, é, pra separar. Falou pra ir pra casa, pra não brigar. E um amigo nosso, o Rodolfo, me segurou no colo. E o namorado da menina, eu vou segurar ela. E eu bati nos dois, mano. Bateu nela no namorado. Gente, foi uma situação, mas ficou pra história. Aí, depois, teve que voltar nós duas pra casa. Sabe que ela não pôde entrar na escola, porque ficou brigando, fechou os portão. O pai da menina veio buscar a menina, né? E a gente voltou pra casa, porque a mãe era cara lavada. Aí, falamos tudo pra minha mãe, né? Aí, minha mãe xingou um pouco. Como ela falou, se tivesse apanhado na rua, ia apanhar em casa. Mas a pergunta que eu quero falar, quem bateu mais? Você, Rodrigo. Aquela só vai rolar. Aí, ela com o olho roxo até hoje, gente. A cicatriz aqui. Próxima pergunta. Eu nunca beijei um estranho. Eu já, tipo assim, chegou na balada, qual é o seu nome? Tipo assim, ah, fulano, aí beija e sai. Eu já, não na balada, porque eu não ia pra balada. Mas, inclusive, né, eu casei com um estranho. Assim, não que ele é estranho, assim, coisa. É porque, quando eu encontrei ele, eu não conhecia ele, né? A gente se encontrou na feira, aquela coisa. Aí, ficamos. Aí, ele apaixonou, namorou, namorou, não é bem? Aí, quis namorar, casar, e agora estamos aqui no segundo filho. Já. É estranho. Então, pode ser que a pessoa da sua vida seja um estranho, né? Seja um estranho. Seja um estranho. Não tem jeito de, não, eu conheço ele, eu vou ficar... Não é assim. É. Pode ser que seja um estranho que vá, né? Fazer a vida com você. É. No meu caso, é o que aconteceu. Próximo. Eu também já fiquei, mas, tipo assim, nessa época de escola, quando eu saio com as meninas, sabe? Mas, nada demais, assim. É, e o aluno é estranho, né? Porque eu... É, é estranho. Porque, tipo assim, eu conheci ele. A gente não tinha conhecido ele, assim. Meu marido também. A gente fazia aula de chetanejo, e aí, eu vi aquele moreno, eu falei assim, para minha irmã, ainda lembra que eu falei para você? Falei, eu vou pegar esse moreno. Aí, eu falei, o que ela tem na cabeça? Nossa, tem que cortar essa vez, esqueci o que é isso. Aí, eu vou deixar essa parte. Aí, eu falei para ela, eu venho esse moreno. Aí, o que você tinha falado? Você não tinha falado nada? Não, porque eu nem... Ela tá sossegada? Ela tá sossegada. Próxima pergunta. Eu nunca fui assaltada. Eu nunca. E você? Eu já. Nossa. Uma sensação horrível. Deus me diga como foi. Péssimo, né? Lógico. Não, mas assim... Não, mas assim... Não, o que você sentiu? Meu, é um medo, um desespero, um negócio louco. Você não sabe se o cara tá armado ou se não tá. E eu tenho intuição. Não adianta. Eu tenho intuição. Eu sei quando vai acontecer as coisas. Tava eu e meu marido, né? Eu tava grávida de quatro meses do meu primeiro filho. Aí, a gente vindo numa rua super escura, atrás do shopping de Suzano. Aí, vi dois caras de moto entrando na rua sem saída. Eu falei, aqueles caras vão me faltar, gente. Como eu sempre fui bundona pra tudo, sempre tive medo de tudo, aí meu marido, nossa, você nem é. E começou a falar. Eu falei, deles entraram na rua sem saída, eles vão voltar. Deu cinco segundos, os caras voltou. Com os jacos pretos desse tamanho, dois caras. Eles já encostam, encostam, encostam. Eu olhei, não tinha ninguém na rua, só tinha nós dois. E eu já que tremendo aqui, aí o cara passa as coisas. Eu só levantei, eu... Moça, eu só tenho meu filho e minha mãe. Eu não tenho mais nada. Meu marido, sem um real, sem celular, sem nada. A gente não tinha nada, nada, nada. Nisso, passou um menino que tava com fone, tava com um tênis de marca, na época, né? Aqueles Adidas, sabe? Aí, os caras já cresceram o olho. É, os caras cresceram o olho, foi atrás deles. Não olha pra trás, não olha pra trás. E que dia que eu conseguia sair do lugar? Agora você vai me mijar. Meu Deus. Eu não conseguia sair do lugar, foi um negócio horrível. Aí, agora, eu já fico cismada com tudo. Passou uma moto, pronto. Aí, eu já travo, já foi um negócio horrível. Deus me livre. Próxima pergunta. Eu nunca dei PT. Eu nunca, porque eu não bebo. Eu nunca, porque eu também não bebo. A gente não bebe. Agora, se eu competir de comida, acontece. É, aí sim. Mas a gente não bebe, porque uma vez, nossa irmã bebeu, ficou muito louca de bêbada. Sim, ficou. Nossa, chegou em casa passando mal, vomitando a casa toda. Foi muito louca. E aquele cheiro de cachaça. Aí, meu pai, vamos ver a história. Aí, o pai bateu nela, deu um tapão na cadeira, com o seu sangue lá na nariz, você lembra? Sim, que eu, da beliche. Aí, minha irmã... É. O meu pai... Nossa, foi horrível. Foi uma briga. Meu pai tava batendo na minha irmã, assim, aí ela voou da beliche do meu pai, e o meu pai não conseguiu sair. Olha, só por Deus. Aí, eu peguei trauma, porque ficou aquele cheiro de bebida, de cachaça, e minha irmã bem louca, e minha mãe fazendo café pra ela. Nossa, horrível. Aí, eu peguei trauma, e eu já prefiro nem beber. Deus me livre. Próxima pergunta. Disse te amo sem amar. Eu nunca, porque eu acho que falar eu te amo é uma pessoa muito forte, ainda mais... Exatamente. Aí, deixar aí pelos olhos. Ah, eu vou falar só pra impressionar. Não é assim. Ou você ama, você não ama. Se ama, fala. Se não ama, vai merda. É assim. É mesmo. Próxima pergunta. Tive um namorado virtual. Gente, eu... Eu já, mas... Assim, é porque de Facebook, nossa, acho que 2011. E ela já teve... Ela ficava conversando... Não fala você. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Ela ficava conversando com esse menino... Lucas Pioli. Lucas Pioli. Eu tô exando a mão, né? menina aí, Thaís. Que idiota. E o gato zoando, fala. Fala como era essa época de namorado virtual. Enfim, sem dizer os nomes, né? Mas era também... Eu tinha o quê? Uns 13 anos, né? A gente era bem pirralha. Ai, bem feinha. Sabe aquelas que não fica com ninguém, nem escola, nem nada? Aí, pronto. Acho o menino lá do sul, lá do nordeste, lá do raio que o parto. Aí, fica aquele negócio. Mas, foi bem legalzinho. Tipo assim, real. Um amor real. Um amor real virtual. Um amor real à distância. Vai, próxima pergunta. Eu nunca corri de polícia. Eu nunca. Eu já, porque eu ia pros fluxos, então, sempre corri de polícia. Mas agora, né? Graças a... Meu bom Deus, eu não vou mais pra esses fluxos. Não vejo graça. Não tem nada contra quem gosta, quem vai. Mas eu não... Eu nunca corri de polícia, porque eu sempre fui gordinha, eu nunca fui de correr. Ela ficou parecendo uma bola de borracha no meio da camela. Aí, eu preferia nem sair de casa mesmo. Eu fico bem de boa. Gente, espera um pouquinho. Minha filha tá chorando. E eu já volto aqui. Voltamos. Que foi? Voltamos. E agora é pra ficar, porque faltam poucas perguntas. Quem tem vida de manhã, assim, né? É assim, não tem jeito. É a vida. Terrível. Mas, ó, a próxima pergunta. Eu nunca peidei sem querer. Eu já... Eu tô da vida, assim... Natural, natural. Gente, deixa... Fazendo nada, né? Sente o cheiro. Deixa eu contar uma história. Tem uma... Que mãe! Não sei. Eu peido a história. Tem uma vez que o Marinho tinha saído, né? Nossa. Aí a gente tava deitado, eu e ele. E aí eu fui conversar com ele. Fui rir, ele tava rindo. Não sei o que ele tava rindo. Eu fui rir e peidei. Aí eu fiquei tão sem graça. A gente não tinha tanta intimidade, assim. Aí eu fiquei sem graça. Aí eu peguei e falei pra ele, Ai, eu tô de barriga. Ô, não é que vergonha? Não é que vergonha? E, ou não? Não vai ficar quieta aí. Acabou, não. Ai, eu tô de barriga. Era meu batido. Era assim. Então vai se lavar que você acabou de cair. É. Ai, gente. O pior é querer explicar o peido. Não tem jeito. Peido, o peido acabou. Não tem explicação. Não, só eu tô de barriga. Ai, foi sem querer. Ai, saiu. Não é assim. Meu. Peido, deixa quieto. Por favor. Próxima pergunta. Eu nunca olhei o celular da pessoa escondido. Eu já, muitas vezes. Muitas vezes. Ah, já, já. Vixe, Maria. Muitas vezes. Tem que... É. Tem que olhar. Tem que pegar o celular. Aquela invasão de verdade não, bebê. Ainda mais se for aqui. Agora nessa onda de pique. Espera sem querer. Ai. Opa. É, exato. Pelo amor de Deus. Tô brincando. Próxima pergunta e última. Eu nunca fiquei com o boy só pra minha amiga pegar o amigo. Eu já. Deixa eu ver. Eu acho que eu nunca. Eu já. Não, eu não. Não, não é a última pergunta ainda. Tem mais uma. Mais uma polêmica, hein? Essa é polêmica. Mas então... O que que... Olha. Só o próximo. Lívia. Minha filha, a gente chora. Ela faz parte do vídeo. Mas então... É... Eu já fiquei com o boy e minha amiga ficar, mas... Quem nunca? Quem nunca? Eu nunca. Quem nunca? Quem nunca? A pele levanta a mão. É. Última pergunta. Não, não é a última pergunta. Não, não, não. Eu nunca. Essa é a sequência. Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa. Eu nunca, eu nunca, eu nunca. Vai a bosta. Não, não, não. Então é isso. Não, não. Não, vai a bosta. Não, vai a bosta. As crianças. As crianças do recinto aqui, mas eu nunca. Vai. Eu não vou falar nomes. Mas eu não vou falar nomes. Não, se vocês quiserem saber da história, vai ter que comentar aqui, mas a gente gravou a outra. A gente faz um vídeo só contando dessa história, né? Ou então no Instagram, que eu não faço lá. É, isso. No Instagram. Vai lá, vai lá, vai lá. A gente faz uma perguntinha e a gente responde. Mas deixa muito like que você gostou desse vídeo. Se você não gostou também, você deixa o like pra ajudar? Gostou não? Não custa, né? Dá só um joinha. É isso. Me segue nas nossas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!